O deputado estadual Fernando Franceschini retoma hoje seu mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, após o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspender a cassação de seu mandato por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, apontando uma série de inconstitucionalidades na decisão. A decisão do ministro Nunes Marques recebeu elogios de parlamentares, cidadãos e juristas que enfatizaram a importância de restabelecer a obediência à Constituição e às leis, mas também gerou uma série de ataques ao ministro, vindos da velha imprensa e da extrema esquerda. Até o momento, não há notícia de que os ataques ao ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, tenham sido vistos como ameaças à democracia ou possam ensejar qualquer punição aos seus responsáveis. A deputada federal Carol de Tôni disse decisão mais do que correta. Dessa forma, Nunes Marques devolve o mandato para o deputado Franceschini. O deputado Sargento Faura afirmou justa decisão do ministro Cássio Nunes. Parabéns. O senador Flávio Bolsonaro disse Parabéns ao deputado Fernando Franceschini, o mais votado da história do Paraná, pela vitória e ao ministro Cássio Nunes Marques por fazer justiça. Neste caso, a decisão do TSE era a própria desmoralização do tribunal, que serviu de vergonhoso palco político para mandar recado a Bolsonaro. O deputado Carlos Jordi disse Parabéns ao ministro Nunes Marques, do STF, cuja decisão corrige uma grave injustiça do TSE. Com a decisão de hoje, Alexandre de Moraes perde sua jurisprudência para caçar registros de candidatos. O ex-secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, comemorou Não tem mais jurisprudência. Parabéns ao ministro Nunes Marques, que suspendeu a decisão do TSE e restabeleceu o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Franceschini. O deputado teve o mandato injustamente cassado pelo plenário do TSE por fake news contra as urnas e sistema eleitoral. A defesa levou o caso ao STF, alegando violações a princípios como da segurança jurídica e da soberania popular e Nunes Marques julgou conforme a Constituição. Vitória da liberdade. Em uma entrevista ao Jornal da Manhã, a deputada federal Pia Kicis disse Não temos dúvida de que tudo isso que está sendo feito é para atingir Jair Bolsonaro e seus apoiadores mais próximos. Na verdade, qualquer um que ousar apoiar o presidente Bolsonaro será perseguido pela justiça eleitoral. O caso do Franceschini é assustador. É um assombro que algo como isso aconteça em um país que se diz democrático. O Franceschini, nas eleições, utilizando-se da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, levou ao ar denúncias de pessoas. Ele levou isso, reverberou em vídeos e foi cassado por isso, sem previsão legal. E isso veio para dar um sinal. A deputada acrescentou O que o ministro Nunes Marques fez foi aplicar a lei. Não há legislação que prevê o que eles fizeram e ele suspendeu. Assim como fizeram no caso Daniel Silveira, em que ele votou de acordo com as regras processuais penais. Ele se diz garantista e é para todos, ao passo que o garantismo dos demais é seletivo. O vereador Carmelo Neto afirmou O urgente Nunes Marques, do STF, acaba de derrubar a decisão do TSE que caçou o deputado aliado de Bolsonaro, delegado Franceschini. Essa era a decisão que Moraes arguia como precedente para justificar a possibilidade de caçar candidaturas e mandatos eletivos por fake news. O vereador Carlos Bolsonaro publicou uma screenshot de um ataque de Merval Pereira, de O Globo, ao ministro Nunes Marques. Merval declarou que Cássio Nunes Marques age como um pau-mandado sem qualquer pudor. Carlos Bolsonaro disse Alô, STF, de boas. Está valendo esse ataque à instituição ao chamar um ministro de pau-mandado? Acho que já sei a resposta. Só passei para deixar registrado. O jornalista Merval Pereira, do Grupo Globo, havia dito O ministro do STF, Nunes Marques, está exagerando na fidelidade a Bolsonaro. Até o momento, não teve sequer uma decisão independente. Ele se comporta como um pau-mandado sem qualquer pudor em servir ao presidente. Merval Pereira foi acompanhado por seu colega Ricardo Noblá, que também chamou o ministro de pau-mandado, e acrescentou. Sozinho, ele derruba duas decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, por larga maioria de votos. O ex-secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciúnculo, afirmou A extrema mídia já conseguiu transformar o ministro Nunes Marques num criminoso que ataca as instituições. Você pode achar isso engraçado, mas é um período perigoso que vivemos. O investidor Leandro Ruschel questionou. Jurista de esquerda, ouvido pelo UOL, afirmou que Nunes Marques é um capacho que merece o impeachment pela sua decisão de anular a decisão do TSE. O que aconteceria se o mesmo comentário fosse feito sobre outro ministro? Ruschel também publicou um vídeo da CNN e disse Bingo! Há poucas horas eu perguntava quanto tempo demoraria até a militância de redação dizer que o ministro Nunes Marques atentava contra as instituições por ter anulado a decisão do TSE, pois a Daniela Lima, da CNN, acabou de afirmar exatamente isso. Mais tarde, o investidor disse A militância de redação segue atacando o ministro, Então, se ele decide a favor do governo, é alinhado ao presidente. Mas se algum ministro solta Lula na canetada, não é alinhado ao PT. A deputada Federal Biaquices disse Não vi jornalista dar um pio quando a decisão de um ministro do STF suspende lei votada pela maioria de 513 deputados e 81 sonadores e sancionada pelo presidente. Mas agora estão indignados porque a decisão de Nunes Marques contrariou um colegiado, o TSE. Ué! Bárbara do Canal Te Atualizei por seu turno acrescentou A menina que nunca decepciona diz que Nunes Marques atentou contra a instituição STF. Vé! Será que ela pensa ser possível a inserção do ministro no inquérito das milícias digitais? O deputado estadual Eric Lins afirmou Nunes Marques hoje é aquilo que esperávamos de um ministro do STF, alguém que se contrapusesse aos desmandos megalomaníacos de um ou de outro. O deputado federal Marco Feliciano disse esse ministro Nunes Marques a melhor escolha do presidente Bolsonaro até aqui. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código pix, ajude arroba folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. pix, ajude arroba folhapolitica.org. A decisão do ministro Nunes Marques restabelece a integridade do voto da escolha de quase 500 mil paranaenses. Eu sempre confiei na justiça, na liberdade de expressão e nas instituições. O Brasil e o Paraná precisam olhar com calma o que está acontecendo. Eu sou o representante legítimo de quase 10% dos eleitores do meu Estado e tive minha voz calada por uma decisão que não foi justa, sem precedentes. Mais que na justiça, eu sempre confiei minha vida a Deus.